Num determinado momento, na quarta temporada, nós vimos lá que o Reino dos Dragões, cara, ele assinou a declaração de guerra com o Reino Feiticeiro, né, contra o Reino do Estiz e tal. A Rainha Draldillion resolveu ajudar o Ainz a acabar basicamente com a nação, que inclusive ajudava ela nos assuntos militares do Reino dos Dragões. Só que, por que que ela resolveu fazer isso? Por que que ela abriu mão do Reino que apoiava ela, mandava a Força Militar, pra simplesmente assinar a declaração de guerra a favor do Reino Novo, que ela mal tinha ouvido falar? Vamos descobrir sobre isso tudo agora. Então vem comigo! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binance, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E, galera, seguinte. Entre os países da cidade listados no mapa incompleto do Novo Mundo obtido pelo Ainz, o Reino dos Dragões passou a ser um dos que o Ainz meio que começou a se preocupar um pouco ali, do lado do Sea City também. Ele observou que um dragão poderoso formou esse Reino dos Dragões no passado, e aparentemente a sua realeza meio que herdou essa linhagem dessa pessoa. Quando o Reino Feiticeiro declarou a guerra com o Reino Restis, o selo de várias outras nações podia ser encontrado no documento oficial, incluindo esse selo do Reino dos Dragões. O Departamento de Relações Exteriores do Reino investigou o documento e concluiu que o selo era realmente genuíno dos Reinos dos Dragões. Mas qual foi o motivo dessa ajuda? Por que que a rainha decidiu ajudar o Ainz? Bom, pra começo de conversa, a gente tem que entender, é interessante a gente saber um pouquinho sobre o Reino dos Dragões, passar sobre ele, saber quem é a rainha e ver isso tudo. Bom, o Reino dos Dragões foi fundado pelo Brightness Dragon Lord. A natureza pervertida desse Dragon Lord aí levou inclusive ao medo entre os seus colegas, bem como toda a excentricidade dele fazendo parte disso aí. Dizia-se até que a residência dele ficava no topo de uma montanha localizada no centro do continente. E a Regrit, inclusive, observou que ele tem se misturado muito com os humanos, enquanto fazia bebês por aí pelo mundo todo, o que relativamente seria impossível na vida real, né? Mas acontece em animes. O que aconteceu foi que, depois dele fazer esse reino aí, ele tomou um humano como companheiro, e o Dragon Lord criou uma linhagem da família real da sua nação. E quando ele fez isso, ele concedeu a todos os outros descendentes dele acesso a um poder que era muito tempo esquecido, que era a magia selvagem. Enquanto isso, ele parecia inclusive ensinar alguns dos seus filhos sobre a magia selvagem, porque eles herdaram a capacidade de usar ela, e educou eles sobre como usar magia antiga, o antigo sistema, né, que existia. Por exemplo, ele desempenhou um papel acadêmico de educação da sua bisneta, que em algum momento se tornou a rainha da sua nação. Atualmente, ela é a rainha. E ensinou a todos os seus filhos uma variedade de detalhes sobre os fundamentos do uso de magia, e também como seus outros irmãos, os verdadeiros Dragon Lords, poderiam acessar essa magia, os feitiços, e também tudo que eles podiam lançar de mais poderoso. O engraçado é que, no passado, o Brightness Dragon Lord não ficou nem um pouco interessado em lutar, né, vendo o combate como nada mais do que um aborrecimento pra ele. De acordo com o Maruyama, cara, ele era muito inteligente, como um cara muito estudioso, e isso, por parte, pode ter sido a razão pela qual ele se preocupou em confrontar, desafiar os oito reis da ganância. Pô, ele viu as chances lá, que as chances dele ser derrotado eram muito maiores. Então, ele pensou o quê? Não vou lutar, cara, obviamente não, não vou entrar nesse combate aí. Só que isso não quer dizer que ele não tinha um ódio por essas pessoas, não. Por todos os players que vivem no Yggdrasil, ele tem esse ódio. Assim como todos os colegas, inclusive o Elden, com o fim Dragon Lord, o Brightness Dragon Lord também compartilha os mesmos sentimentos negativos que ele tem sobre os jogadores de Yggdrasil. Em uma linha do tempo alternativa, esse foi o caso, quando o Suzuki Satoru, o Ainz, veio pra esse mundo, ele soube do ódio da animosidade dos Dragon Lords, que eram dirigidos aos jogadores como ele, durante o seu primeiro confronto com eles. E aí ele viu que o dragão nutre um ressentimento muito grande em relação aos jogadores, por conta de todas as ações anteriores de colocar em perigo a humanidade do dragão, a ponto de quase extinguir, acabar com todos os dragões do mundo. Por isso, a Regret, quando foi falar lá com o Platino Dragon Lord, ela citou que o Ainz tinha chegado agora, então, como ele estava nesse mundo, talvez eles poderiam pedir a ajuda do Brightness Dragon Lord, porque o Brightness Dragon Lord era um dos dragões mais poderosos do mundo, ele é mais forte do que o Platino Dragon Lord, tá? Então assim, lutar contra o Ainz seria o top pra ele, uma grande ameaça, só que o próprio Platino Dragon Lord disse que era pouco provável disso acontecer, justamente pelo fato do Brightness ser alguém isolado, não querer esse tipo de batalha, e eles nem sabem onde o dragão está mesmo. Isso também foi um dos motivos que ele colocou a Draudilion como a nova rainha do reino, a bisneta dele. Só que apesar dessa rica herança da história do reino, ele enfrentou o assédio constante do país vizinho, o país dos homens bestas, que invadia o reino justamente pra usar os humanos como fonte de alimento. Nos últimos anos, cara, os ataques se transformaram em uma coisa de invasão total, tá ligado? Com inclusive os homens bestas pretenderam conquistar o reino dos dragões, seguindo por outras nações humanas também, tá ligado? Atualmente, os homens bestas já tomaram várias cidades que eles queriam tomar, obrigando o reino dos dragões a pedir ajuda militar à Teocracia Slane e ao Império Baharut, porque eles são muito fracos pra lidar contra os homens bestas, que são mil vezes mais brutos. Agressivos, né? Vão pro ataque de frente. Bom, o Flooder já tinha até falado sobre a herança de magia selvagem da Draudilion, porque pelo fato dela possuir o sangue do Brightness Dragonlord, ela consegue usar esse tipo de magia. O engraçado é que ele percebendo essa parada dela usar essa magia, né, da Draudilion, e além disso sabendo, lógico, da linhagem, que ela compartilhava a mesma linhagem do Brightness Dragonlord, o Flooder encorajou o Dirk Nieve a se casar com ela. Só que lógico que o Dirk Nieve não aceitou essa ideia aí não, né? Porque não fazia muito estilo dele essa garota. Enfim, a Draudilion fez pra gente a primeira aparição na história, quando ela tava entretendo o Cerabrat, que era um aventureiro adamantita que tava lá pelo reino. Quando ele saiu, ela caiu do trono, revelando a verdadeira personalidade e a idade dela, que ela era muito nova. Enquanto a Draudilion conversava com o seu conselheiro, ela lamentava o péssimo estado do seu reino, a sua incapacidade de ajudar efetivamente no esforço da guerra, e além de usar a forma infantil pra dar moral aos seus súbitos lollicom também, tá ligado? Como a ajuda solicitava da Teocracia Slane, e tava ausente nesse momento, o conselheiro sugeriu solicitar pra outros países vizinhos. E aí seria pra onde ela recorreria, direto pro Restiz. Só que aí é que ela foi informada sobre a declaração de guerra do reino feiticeiro contra o reino Restiz. Ela rejeitou as notícias recentes, tá ligado? Afirmando que eles deviam se concentrar em assuntos do seu próprio país, em defender o próprio país. Embora a Draudilion, cara, seja a bisneta do Brightness Dragon Lord, ela tem uma habilidade física que não é a melhor do que um ser humano normal. Em vez disso, ela pode usar, lógico, a magia, né, a Wild Magic, e pode até, inclusive, aniquilar os Homens Fera. No entanto, ela precisaria de cerca de um milhão de almas pra ativar essa magia tão poderosa assim, que é basicamente quase toda a população do reino dragão. Ela não vai sacrificar as populações dela pra usar essa magia e acabar com os Homens Bestas. Enquanto isso, ela também é capaz de manipular o seu físico biológico, se necessário, né, por causa da aparência dela. O reino dragão parece que ele é controlado por uma monarquia absolutista, com a maioridade, senão todo o poder político lá nas mãos de um monarca. Nesse caso, o referido monarca, lógico, é descendente direto do fundador do país, Brightness Dragon Lord, conhecido como Rei Dragão ou Rainha Dragão. O monarca também é acompanhado por um conselheiro pessoal que parece servir como um representante do povo. No entanto, esses reveridos conselheiros não possuem poder político próprio, com a tomada de decisão final permanecendo exclusivamente nas mãos do monarca. Mas é aquilo, né, o nome é conselheiro, então eles chegam e dão. Inclusive o conselheiro da Draudilion foi o cara que fez a diferença nessa parada, tá? Além disso, a Draudilion com esse poder todo que a gente comentou que ela podia destruir os homens bestas, cara, se ela falhar em controlar esse poder da sua magia selvagem, o próprio Reino do Dragão podia ser aniquilado completamente e acabaria sendo, mano, sobrando nada. Assim, ela considerava a ideia de usar a Wild Magic como o último recurso caso o pior cenário acontecesse. Só que o fato dela segurar isso, por exemplo, e viver nessa dependência, parece que o Reino do Dragão tava literalmente entrando numa terrível crise financeira. Aliás, já tava afundado nisso aí. Porque, pô, a forte dependência dela de buscar ajuda militar estrangeira pra poder proteger as fronteiras do próprio país e aumentar os gastos militares dela pra afastar os invasores dos homens bestas, provavelmente fez com que elas não tivessem fundos pra construir um bom exército. Porque eles tinham que pagar o resgate de outras nações em troca da sua ajuda. A começar pelo fato de ter uma grande diferença de força básica ali entre os humanos e os humanos fera, né? Os homens fera. Junto com os ataques contínuos e o grande gasto militar, todos esses fatores dificultavam aumentar o poder do exército pelo próprio governo. E isso tudo tornava o país incapaz de financiar um exército próprio, decente, né? Agora, entrando no tópico do porquê que ela ajudou o Ainz, tá meio que diretamente relacionado com isso aí. Porque, vamos lá, quando a Rainha Dragão Draudilion foi informada a primeira vez sobre a fundação, né? do Reino Feiticeiro, ela inicialmente só ignorou isso. No entanto, em algum momento as duas nações começaram a ter ali uma forma, né? De relações diplomáticas adequadas. Depois que o reino Restese atacou os transportes do Reino Feiticeiro, o Reino Dragão aprovou a declaração de uma guerra pra retribuição. Basicamente, os ministros do reino acreditavam que a razão pra isso, pro Reino Dragão ter aprovado, né? Foi porque o reino tava procurando bajular o reino dos feiticeiros. E poderia ser, cara, mas também pelo fato, né? Por conta do Reino Restese, ou melhor dizendo, o Philip que fez essa cagada aí, ele fez uma besteira enorme de atacar uma caravana que tava... Era uma caravana de ajuda humanitária, cara. Tava indo ajudar o reino que tinha sido atacado, mano. O Reino Sacro. Então, especificamente, o ministro lá também do reino começou a levantar várias hipóteses da razão pela qual eles virariam as costas pro Reino Restese apesar de serem uma nação humana. Isso foi justamente porque o Reino Feiticeiro oferecia muito mais apelo a eles e eles não viam muito benefício em continuar em relação com o reino relativamente fraco, que era o Reino Restese. Já que esse, né, já era esperado que fosse totalmente destruído. A gente viu lá o Ainz acabando com o Reino Restese por completo. E depois disso, nós vimos o começo dessa guerra contra os elfos, né, que não veio ainda no anime, mas já tá na novel. No arco dessa guerra aí, foi um ponto-chave onde nós descobrimos que realmente o Reino dos Dragões e o Reino Feiticeiro começaram a abrir laços diplomáticos maiores. E o Reino dos Dragões até começou a comprar poderosos mortos-vivos que serviam justamente pra quê? Proteger a nação contra a invasão que nós conhecemos lá dos Homens Bestas. E, cara, os exércitos de mortos-vivos do Ainz estão de 10 a 0 nos humanos comuns, cara. E é pra lá, pô. Basicamente, eles simplesmente, mano, mandavam um exército que conseguia suprimir muito mais. E isso acaba significando que o comércio econômico formal também começou entre as duas nações. Conforme observado pela Teocracia Islene, o próprio Reino do Dragão, usando esses poderosos mortos-vivos pra defender sua terra natal, né, contra os Homens Bestas, faz com que eles se preocupem muito. A Teocracia já começou a ficar nervosa. Por quê? Isso faria com que o Reino dos Dragões se tornasse cada vez mais dependente do Reino Feiticeiro, o que realmente vai acontecer. Só que o lance é o seguinte, isso afetaria diretamente a Teocracia pelo fato de que, como a gente já tinha falado, ter soldados mais poderosos como os mortos-vivos do Ainz ofuscaria as outras forças. Eles não iam, talvez, precisar muito mais da Teocracia enviando pra lá e economicamente eles ficariam, né, um pouco ruim, porque não iam comprar muito mais exércitos da Teocracia. E convenhamos, cara, economicamente falando, devia com certeza ser muito mais barato pra Drodillion comprar mortos-vivos do que cavaleiros humanos. Até mesmo pelo estoque de monstros que o Ainz tem. Ele pode criar um monstro infinito, cara, é só chegar lá e começar a criar os esqueletos dele. Então, tudo ficava muito mais fácil pra ela ter uma relação com ele do que relação com outro, porque o humano não se cria fácil, né? A pessoa tem que nascer, crescer, morto-vivo e ali, ó, pá, toma! Tem um exército todo feito. Então, assim, ficaria muito melhor pra ela fazer isso tudo. E detalhe, agora que nesse volume novo também tá começando o Ainz a querer entrar em guerra com a Teocracia, as coisas podem piorar mais ainda nesse sentido. Como é que vai ser? Eles vão ter, com certeza, o Reino Feiticeiro vai ter o apoio do Reino Dragão de novo, sabendo de tudo que a Teocracia fez. Se o Ainz trouxer a público aí que eles controlaram a Shalte, que era um dos NPCs do Reino, acabou, filho. No caso, ele não vai falar que é NPC, mas se ele trouxer isso a público, com certeza, todos os outros países vão apoiar ele. E agora, a dominação vai ser intensa. Vai vir com força total pra ele cair em cima da Teocracia. E é outra das coisas que preocupa muito a Teocracia e o Ainz por conta de eles estarem tendo uma relação muito boa com outros países. Assim, tranquilamente. Então, tudo ficou mais claro agora, cara. A Draudilion e o Conselheiro que eu tinha falado pra vocês, eles meio que ajudaram, eles perceberam que o Ainz, ele era o Reino Feiticeiro no geral, né? Ele costumava ajudar as outras nações que precisavam. Só que, ao mesmo tempo, ele destroçava aquelas que iam contra ele. Então, é como aquele velho ditado diz, se você não pode contra ele, junte-se a ele. Dessa forma, eles se juntaram e botaram o útil e o agradável no mesmo lugar, evitando conflitos com o Reino mais poderoso do mundo atualmente e sendo ajudados contra os ataques que o Reino Dragão tava sofrendo. Bom, família, nós conseguimos agora destrinchar todos os detalhes aqui pra você sobre essa negociação feita entre o Reino Feiticeiro, que é um dos países mais brabos, né? E um dos países mais misteriosos da história até hoje, que é o Reino dos Dragões. Eu espero muito que você tenha curtido essa explicação, tenha entendido tudo direitinho. Se você curtiu, não esquece de mandar bala naquele like. Eu sei que você já deixou o like aí, cara, mas não custa lembrar. E também pode comentar alguma coisa aí se você não tiver entendido, né? Pode mandar suas perguntas. Eu tô aqui pra responder, pra ajudar e sabe que o Overlord é meu forte. Não tem como. A gente tem muito pra falar dessa história. Se você ainda não tiver inscrito aqui no canal também, aproveita, cara. Se inscreve aí, porque assim você consegue saber muito mais. É aumentar teu conhecimento nível hard de Overlord. Aqui é o lugar certo pra você. Eu tenho uma playlist com mais de 100 vídeos de Overlord que você pode assistir e completar todo esse teu conhecimento sobre essa obra. Então vem com a gente, cara. Se inscreve aí, ativa o sininho, que além de Overlord também tem vários outros animes que você pode conferir por aqui. Informação não vai faltar. Isso aí tu pode ter certeza. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!